Está estudando para o concurso de PEI e está sofrendo com a parte de volumes na matemática? Então vem comigo até o final para não se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver por que você erra as questões de volume na prova de PEI, de PEF, de PAE que você tenha feito. Mas antes da gente começar, galera, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que todo dia tem vídeo e você vai receber a notificação para assistir conteúdos como esse. Também baixe o material da aula aqui em algum lugar. Tem o material da aula baixa que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, gratuitos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP recebe. Você deve estar pensando assim, mas Renato, veja por que eu erro. Eu erro porque eu não sei e eu não sou capaz. Eu não tenho como eu aproveitar o máximo aqui no YouTube, mas mesmo assim eu não consigo. Eu não sei mais o que fazer, gente. Isso tudo tem solução. Se eu não estivesse vivenciando diariamente, eu falaria que não tinha solução e ia ficar com medo como você. Agora olha o caso de sucesso da nossa aluna que ela enviou. Vou ler ele tudo, tá? Foi uma mensagem no Instagram. Bom dia, professor, tudo bem? E é muito legal. No final vou falar um negócio com vocês. Bom dia, professor, tudo bem? Venho contar uma história rápida da minha conquista devido ao MPP. Tudo começou no Paeio, que sem conhecer direito me aventurei nesse mundo de concurso e comprei o aulão da premonição. Porém, não fui muito bem, pois não dei muita importância. Fiz o segundo concurso e para minha surpresa zerei matemática. Isso foi como dar um de cheiro no pé. Aliás, tinha estudado, eu achava que tinha estudado, porém, Deus me deu a luz de vender em padinhas. Não sabia fazer. Aprendi e decidi que iria vencer o inimigo da temida matemática. Vendi durante um mês e juntei o dinheiro todo do curso para a PEF de matemática. Consegui pagar e comecei a me aventurar nesse mundo. Não foi fácil, porém, esqueci de tudo. Só para ver vocês e no final teve a recompensa. De 15 questões de PEF, consegui acertar fazer 10 questões. A qual eu acertaria de 15? De 15, disso, para mim, já está sendo uma vitória. E me fez acreditar, ou seja, ela fez as 10 questões, de 15 ela conseguiu fazer 10 e acertou. Ou seja, o gabaritou, o que ela fez, ela acertou. Isso, para mim, já está sendo uma vitória. E me fez acreditar que esse método é eficaz e a matemática não é um bicho papão. Está aqui, né? E a matemática não é um bicho papão. Não sei se irá ler, porém, não poderia deixar de passar aqui para te agradecer e ao Marcão também. E que venha os próximos, os próximos. Não lago vocês nunca mais e que eu venda mais empadinhas para minha conquista. Cara, esse depoimento, quando eu li a primeira vez, eu chorei. Agora eu estou até encheu de lágrima. Por quê? Cara, a gente cria a coisa, criou o método pensando no melhor, sempre, dos nossos alunos. A gente acreditava. E se você tem uma ideia, você tem que ser o primeiro a acreditar. E a gente acredita e levou para o mundo. Hoje a gente levou para o mundo com a internet. E ver o que ela fez, cara. Pô, ela não tinha condição. Ela não sabia fazer empadinha. Aprendeu a fazer empadinha. Vendeu durante um mês. Juntou e está aqui o resultado. Por que a gente não vai fazer direito o negócio? E você, que está aí. Qual é a sua desculpa para não fazer as coisas? Me diz, depois desse depoimento aqui. E é engraçado que no final, não sei se irá ler. Eu li e está aqui até. Eu compartilhei também, quem me acompanha nas redes sociais. Quando você falar assim, ah, eu não tenho tempo. Muda essa desculpa para não é minha prioridade. Ah, eu vou estudar para a PEI, mas eu estou sem tempo. Eu não sei quando vai sair o concurso. Eu não sei se eu vou estudar, porque eu não sei nem se vai ter o concurso. O lance não é se vai ter. O pensamento não é se vai ter. O pensamento é, quando tiver eu vou estar bem preparado. Ponto. E começar a estudar. E esse lance de não tenho tempo, mude para não é minha prioridade. Sua prioridade não é ser aprovado. Sua prioridade não é transformar a sua vida. Porque está aqui, olha. Ela não tem o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar um jeito. Você tem que parar e pensar. Pô, eu estou assistindo ali no canal no YouTube direto. Maravilha. Porque tudo que a gente entrega aqui é de valor. Olha só. Concurso de PEI tem a previsão de sair. Né? Então, uns dizem novembro, outros dizem ano que vem. Mas a gente não parou. A gente está continuando. Tá bom? Então, ó. Ela pegou. Ah, estou sem dinheiro agora. Pensa. O que você tem que fazer para conseguir aquele valor para fazer o investimento? Ela pensou. Viu. Vou vender em padinha. Ah, mas eu não sei fazer em padinha. Vou aprender. Aprendeu, vendeu. Tá aí, ó. De 15, acertou 10. Ou seja, ela fez 10 questões e acertou. Então, assim. Até eu não gosto muito de ficar falando nesse início de vídeo, né? Para a gente ir para o conteúdo, que é o que interessa. Mas eu precisava falar isso com vocês. Porque muita gente precisa ouvir isso. Eu falo porque um dia eu precisei ouvir isso. E a partir do momento que eu ouvi isso, a coisa andou. Tá? Eu ouvi o de quem, Renato? Do meu pai. Quando era vivo. E aí, ó. Né? Vambora. Vamos lá. Simbora. Minhas redes sociais estão aí. A do Marcão estão aí também. E vamos começar. Na prova. Seguindo a prova de PEF, né? Que mudou. Entrou aí agora. Foi a última prova. Teve PAEI e teve PEF. Na prova de PEF, vamos tomar como referência. Que aí provavelmente vai ser igual. O conteúdo geralmente é o mesmo, tá? Na prova de PEF, caiu o volume do cubo e do paralepípedo. Primeira coisa. Qual é a diferença do cubo para o paralepípedo? Pessoal, o cubo, todas as arestas são iguais. Ou seja, todos os lados são iguais. Aqui é A. Aqui é A. Aqui é A. Tudo bem? Já o paralepípedo, ele tem comprimento, né? Largura e altura. Aí fica ABC, né? Não são todas iguais. Só essas daqui. Tudo bem? O volume dos dois é multiplicar as três menções. Tá bom? Lembra disso. Volume dos dois. Volume. Vou até escrever isso aqui. Volume. Multiplica as três menções. Tá bom? Vem comigo. Que nos próximos minutos você vai aprender por que você erra as questões. Primeira coisa. Por que você erra as questões? Por que você pensa o tempo todo em montar a figura? E o tempo que você pensa em montar a figura, você já resolve. Você vai aprender isso nessa aula. E outra coisa importante. Segundo. Por que você erra as questões? Por que você quer ficar decorando que o volume é ABC, o volume é A ao cubo? O volume é isso. Se você sabe, você mata. O volume tanto do cubo quanto do paralepípedo, você multiplica as três menções. E aí, no cubo, é óbvio, como todas são iguais, você vai fazer A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Aresta ao cubo. Tudo bem? Show de bola? Beleza? Até aí? E no paralepípedo, o volume é A. Multiplica as três menções. A vezes B vezes C. Acabou. É isso. Tudo bem? Então, o volume do cubo. Lembra. Aresta ao cubo. Fica bem claro isso? Você já vai entender o porquê. Aresta ao cubo. Volume do paralepípedo. Multiplica. As três dimensões. Tá? As três dimensões. Mas tudo é, multiplica as três dimensões, que na real é a área da base vezes a altura. Já vamos falar sobre isso. Vamos supor que eu te dou um cubo aqui, só para a gente exercitar, tá? A gente já vai fazer as questões. Eu te dou um cubo aqui de aresta, sei lá, 5 metros. E eu quero encontrar o volume. Como é que eu faço para encontrar o volume? Eu faço aresta ao cubo. 5 ao cubo. Acabou. É assim que eu faço. Como é que é 5 ao cubo, galera? Por favor, pelo amor de Deus. Não é 5 vezes 3. 5 ao cubo é 5 vezes 5, vezes 5. Que dá 125 metros cúbicos. Olha só. Uma dúvida que a galera tem muito. Quando você calcula volume, a unidade sempre vem ao cubo. Tá legal? Quando você calcula volume, a unidade sempre vem ao cubo. Sempre. Show de bola? Unidade ao cubo. Maravilha aí? Tranquilo? Zero trauma? Agora vamos lá. O paralepípedo. Vamos supor que eu te dei um paralepípedo. De dimensões 5 metros, 4 metros e 3 metros. Como é que vai ficar o volume disso, gente? Multiplica as três dimensões. 5 vezes 4, vezes 3. 20, 60 metros cúbicos. Pronto. Porque a unidade sempre vem ao cubo, independente de quem é. Show de bola? 60 metros cúbicos. Ok? Tudo bem? E o que eles fizeram na prova de PF? Eles falaram assim, ó. Tem um paralepípedo cuja área da base... Eu não lembro se foi 15, mas vou botar 15. São 15 metros quadrados. E a altura vale 6 metros. Eu não lembro se os valores eram esses. Quanto vale o volume desse paralepípedo? Galera, se ele te dá a área da base, o volume do paralepípedo é a área da base vezes a altura. Acabou. Por quê? Eu tenho que multiplicar três dimensões. Na base, já tem duas. Então, se ele te dá a área da base, ele já multiplicou duas. Para chegar no volume, multiplica a terceira. 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vai dar 90 metros cúbicos. Acabou. Tá? Se der a área da base, é só fazer isso. E vem em metro cúbico também. Show de bola, volume sempre metro cúbico. Área sempre metro quadrado. Tranquilo? Então, 15 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. 3, 90. Show de bola aí? Tranquilo? Zero trauma. Copia aí. E assim, você não vai errar mais. Por quê? Você não sabia disso, com certeza. E aí ficava pensando primeiro em montar o desenho. Segundo, em calcular o volume, decorar a fórmula ABC. E acabava errando. Então, copia isso aí. Para a gente fazer as questões. Vamos lá? Simbora. Vamos lá. Primeira questão aí. Vamos ver. Mas, Renato, como é que eu vou saber se é cubo ou se é paralelepípedo? Calma. Calma. Olha para cá. Eu nunca sei se é cubo ou paralelepípedo. Agora, eu vou te ensinar uma coisa. Que quando nós vamos resolver questões no método MPP, é a primeira coisa que a gente fala. Isso nós chamamos de método 250. Tá bom? O que é o método 250? O método 250 consiste em você sublinhar. E por que o nome é método dos 50? Porque só de você sublinhar, você já resolve 50% da questão. Não é mesmo? Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Vamos lá. A piscina de um condomínio tem 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e 2 metros de profundidade. Se para encher 1 decímetro cúbico é necessário 1 litro de água, para encher completamente essa piscina serão necessários quantos litros de água? Ai meu Deus, Renato, eu não sei transformar metro cúbico, eu não sei transformar para litro. Vai aprender agora. Primeira coisa. Ele quer encher completamente a piscina? Então é volume do paralelepípedo. Você já sabe que tem que multiplicar as três dimensões. Mas olha para cá. Quais são as dimensões? Comprimento, 5 metros. Largura, 4 metros. E profundidade, 2 metros. Aí você tem que saber isso. A questão te deu, foi legal. Mas você tem que saber que decímetro cúbico é litro, tá bom? Isso tem que estar contigo. O que tem que estar comigo, Renato? Que decímetro cúbico é litro. Isso tem que estar com você. Decímetro cúbico é litro. Repete em casa. Decímetro cúbico é litro. Tem que estar contigo. Por que isso deve estar com você, galera? Porque a partir do momento que você sabe disso, você aprende a transformar para litro, tranquilamente, tá bom? E outra é outro motivo de você errar. Porque quando perde litro, você não sabe transformar. E aí, galera, qual é a ideia? Decímetro cúbico é litro. Gente, vamos combinar um negócio? Toda vez que você quiser chegar no litro, você vai chegar no decímetro cúbico. Por quê? Se você está em decímetro cúbico, automaticamente já está em litro. E aí acaba o teu problema. Tranquilo? Então, chega no decímetro cúbico. E o decímetro cúbico, a gente só consegue chegar quando calcula o volume. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui de metro para decímetro. Na quinta passada, eu ensinei como transformar. Aqui, ó. O metro e o decímetro, um do lado do outro. Do metro para o decímetro, é uma casa para frente. Então, é só andar uma casa para frente. Como não tem nada aqui, 50 decímetros. Como não tem nada aqui, 40 decímetros. Como não tem nada aqui, 20 decímetros. Show de bola? Só andar para frente. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou achar o meu volume. O volume vai ser 50 vezes 40 vezes 20. Tudo bem? Já vai dar o meu volume. Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. Vezes 2, 40. Mais 3 erros. 40 mil decímetros cúbicos. Mas, olha só. Decímetro cúbico é litro. Então, se eu tenho 40 mil decímetros cúbicos, na real eu tenho 40 mil litros. É a mesma coisa. Correto? E aí, qual é o meu gabarito? É a letra C. Marco o V da vitória. Se embora, fazer a próxima. Letra C. Show de bola? Então, você precisava saber que decímetro cúbico é litro. E aí, tu não erra. Então, faz isso. Leva. Eu prefiro levar todo mundo antes de transformar para decímetro. Depois, quando eu calculo o volume, automaticamente já está em decímetro cúbico. Já resolvi o meu problema. Show? Se embora para a próxima. Deixa eu apagar. E vai ficar aqui em cima o método dos 50, que é o que você tem que saber. Vamos lá. O método dos 50. Se embora. Para armazenar todo o papel, que seria usado ao longo do ano, por determinada turma, um professor usou uma caixa cúbica de aresta. Olha, caixa cúbica de aresta medindo 6 decímetros. Reparou? Como você sabe, outro erro. Eu não sei se é volume do paralelopípedo cubo. Ele sempre fala se é paralelopípedo ou se é cubo. Ah, mas no outro, ele deu as três menções. Paralelopípedo, o cubo só tem uma. Olha essa questão. Caixa cúbica de aresta medindo 6 decímetros. Acabou. A capacidade dessa caixa em litros equivale a... Ai, meu Deus. Gente, ele deu aresta 6, não deu? Precisa se estressar? Não. Precisa calcular o volume. Mas, Renato, como é que eu vou fazer para passar para litro? Quando tu calcular o volume, a unidade já estará ao cubo. Consequentemente, já é litro. Acabamos de ver. Então, vamos lá. Calcular o volume. O volume do cubo é aresta ao cubo. 6 ao cubo. Como é que é 6 ao cubo? 6 vezes 6 vezes 6. Que dá 216 decímetros cúbicos. Esse é o volume. Aí, é só correr para o braço. Por quê? 216 decímetros cúbicos são 216 litros. Marco o V da vitória. Gabarito, letra B de bola. Muito bom. Morreu. Entendeu? Zero trauma. Agora, tu aprendeu o que tu precisa. Agora, praticar, exercitar e errar. Não errar mais. Entendeu por que você erra as questões de volume? Primeiro, você não sabe o volume, na real. Você fica querendo decorar, tal. Eu mostrei o que tu precisa, no início. Segundo, você não sabe se é volume do cubo paralepípedo. Ele fala. Terceiro, você não sabe transformar de pralitro. É simples. Chega no decímetro cúbico. Chegou no decímetro cúbico, automaticamente já está em letra. E assim, tu não erra mais. E agora, o quarto, tu não exercita. E não se estuda da maneira correta. A preparação deve ser constante. Tá bom? Vamos lá. Vamos embora. Próxima. Viu como o método de 50 é de verdade? Não é invenção? Então, vamos lá. Um caminhão-pipa tem a capacidade de armazenamento de seu tanque de aproximadamente 30 mil litros d'água. Sublime. Quantos reservatórios com forma de? Paralelepípedo. De 2,5 metros de largura. 2 de comprimento. E 1 de profundidade. Podem ser abastecidos por esse caminhão-pipa. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou separar aqui o caminhão-pipa. Primeiro. Tá? Ó. Caminhão-pipa. Qual o volume dele? O volume dele são 30 mil litros. Tá bom? Esse é o volume do caminhão-pipa. E agora eu vou botar aqui o paralelipípedo, né? Vem comigo. No final você vai ter uma notícia boa, tá? Vou falar pra você. Paralelipípedo. E aí são 2,5 metros, 2 metros e 1 metro. Ok? O que a gente vai ter que fazer aí? Primeiro, pra eu saber quantos reservatórios vão precisar, ele vai conseguir, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que achar o volume do paralelipípedo e depois pegar o 30 mil e dividir, tá? Como é que eu faço pra achar o volume do paralelipípedo? Metro, decímetro. Transformo todo mundo pra decímetro. Por quê? Quando eu transformo todo mundo pra decímetro, automaticamente, povo, o que que acontece quando eu transformo todo mundo pra decímetro? Automaticamente, quando eu calcular o volume, vem em decímetro cúbico. E do metro pro decímetro é só em uma casa pra frente. 2,5 na real é quanto? 25 decímetros. 2 na real é o quê? 20 decímetros. E 1 na real são o quê? 10 decímetros. Correto? 25, 20, 10. Agora, o que que eu tenho que fazer pra achar o volume? Multiplicar. 25 vezes 20, vezes 10. Acabou. Vai vender decímetro cúbico, já é litro. É 25 vezes 20? 25 vezes 2, 50. E é só botar 3 anos, né? 50, 25 vezes 2, 50, 2 anos. 5 mil decímetros cúbicos. Só que 5 mil decímetros cúbicos, na real, são o quê? 5 mil litros. A mesma coisa, de 5 mil litros. Então, o volume são 5 mil litros. Agora, pra eu saber a quantidade que vai poder ser abastecido, eu tenho que pegar os 30 mil, que é o carro-pipa, e dividir por 5 mil. Vai dar a minha resposta. Morreu. Show? Corto esses 3 zeros. 30 dividido por 5. Isso daí dá 6. Então, vão ser 6. Marco o V da vitória na letra B de bola. Tá aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha, né? Coisa linda. Show? Tranquilo aí. Então, dá o teu pausa, copia. Simbora. Ah, chegamos ao fim. Ah, mas se você chegou até aqui, você tá de parabéns. Então, se liga no que eu vou falar. Nosso curso pra PEM. Tá aí. Esse curso. Ah, Renata, eu tenho curso de PF. É o mesmo curso, tá bom? Curso pra PEM, porque o conteúdo é o mesmo. Ah, mas se tiver alguma mudança? Automaticamente muda. É só você ler as regras do curso que tem isso. Nosso curso pra PEM, professor de educação infantil aqui do Rio, tem toda a teoria de matemática mais 6 bônus. Então, se você quer saber, em algum lugar, eu tenho um convite pra você, né? Notícia boa é essa. Tem um convite. Em algum lugar aqui, tem o link, clica e vem assistir uma aula do nosso próprio curso. Veja casos de sucesso de pessoas que, assim como você tinha dificuldade, como você viu lá no início da nossa lua, e após o método, transformaram as suas vidas. Hoje mesmo, eu respondi uma mensagem de uma lua, que perguntou, Pô, Renata, eu não sei o que se eu faço. Eu falei pra ela, cara, o curso será que vai me ajudar? Porque esse lance de à distância, eu tenho... Eu falei, ó, só você pode decidir, tá? Eu vou falar pra você que o curso é bom, mas isso não quer dizer nada. Porque eu montei o curso junto com o Marcão. Então, pra mim é muito bom, tá? Eu acredito, o que eu falei, a gente tem que acreditar. Eu acredito muito no poder de transformação do nosso curso. Só que eu acreditar é diferente de ter pessoas fazendo o curso e transformando, como vocês viram. Então, tem os casos de sucesso lá, você tira. Eu até falei pra ela ver com alguém que ela conheça, que tenha feito o curso, pra tirar as conclusões dela, porque eu falar, pô, mas o Renato... Não, tá aí, ó, tem resultado. Isso é fato, eu tenho que ter resultado. E eu sou obcecado por resultado, porque o resultado do meu trabalho é a transformação da sua vida. E é isso que eu sou obcecado, por transformar a vida das pessoas. Por isso que a gente tá aqui fazendo essas lives, não para. Tudo bem? Tranquilo? E, simbora, clica aí, vê lá quais são os bônus, os casos de sucesso, vê a aula. E vamos falar aqui uma mensagenzinha. Mas antes, eu quero que você responda aí nos comentários, tá? Não no bate-papo, deixa no comentário. Eu sei que a galera vai acabar botando no bate-papo. Próxima aula, porque toda quinta, sete horas, tem aula pra P.I. Próxima aula, você quer frações... Ou exercícios, aulas de exercícios gerais. Deixa aí, tá? Deixa aí, frações ou exercícios. A mais votada, semana passada, teve a votação, volume foi a mais votada, e hoje foi volume. Então, próxima aula, frações ou exercícios. Bota aí, e aí, a mais votada, a gente vai ver, a mais votada vai tá aqui, quinta que vem, sete horas. Show de bola? E a nossa mensagem, que não pode faltar. Não há nada como um sonho para criar o futuro. O amanhã começa agora. Você tem um sonho? Então, começa o futuro. E lembra que o amanhã começa agora. O que você vai fazer agora, vai refletir lá no futuro. Então, já começa a sua preparação. Não tenha medo disso. Ah, se não sair, esse é o pior pensamento que quem esquece e aprovado deve ter. Porque quando sai o edital, é muito corrido. Mas muito corrido, você não tem noção. Tá bom? E lembra, ah, não tenho tempo. Não, sua desculpa é, não é minha prioridade agora. Eu nunca mais falo tempo. Quando eu tô fazendo as coisas, porra, tô sem tempo. Não, a prioridade agora é outra. Daqui a pouco eu vou voltar. E isso melhora. Por quê? Você fala que a prioridade não é essa, uma hora tem que virar prioridade. Automaticamente, tua mente já vai trabalhando pra isso. Show de bola? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um beijo. Até a próxima. Valeu.